A CIDADE NO BRASIL 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 Este é o momento que vocês todos estão esperando. É... 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 Eu sonhei para o Rio, começar a vida nova. Aí está a mansão. Tchará! E aí? Que luxo. Você vai dividir aí o quadro comigo, vai ajudar na limpeza. O que precisar, ele está dentro aí, beleza? Oluro. Qual o nome daquela mina? Viviane. Você não quer me machucar, né? Eu sei que eu sou feio, mas sempre tem espaço para piorar. É, você ainda é muito bonito mesmo. Não é uma luta, é quase uma mistura, vai me acabar. E aí? Bora. Você já ouviu a frase... A ignorância é uma dádica que te cuida, pelo amor de Deus. Eu gosto daqui. O que você gosta, exatamente? Eu gosto de quem eu sou aqui. Então ele... Ele está muito bem. E você? Tu vai entrar na mesma fala que o seu pai? O mais importante na vida é aprender a cair. Eu vou aprender a cair, cair, cair! Você vai ter mais uma chance. Agora se tu perder mais essa, Junior, tu tá fora. Você fala que o seu pai não te deixa, você não deixa o seu pai, você não deixa o seu passado. É impossível ficar com você. Você sabe que só é lutador, quem sabe lutar consigo mesmo, né? Você vai por cais. Justwrque Guild. Como a nossa! A nossa! A nossa! Qual a ameaça de printing? Para far a mianeira! Tchau! Seguração de reduzir! É impossível Sério! Canvares,��es ou períodos, A CIDADE NO BRASIL